É só um trecho, mas isso não faz com que os problemas aqui sejam menores. Estamos no Jaracati e no local o lixo é descartado sem nenhum tipo de consciência. No meio da rua, os dejetos se acumulam. A rua fica ao lado de hospitais e o fluxo de veículos aqui é pequeno, por isso a via fica abandonada. Aí as pessoas acabam descartando o lixo no local. Antes a rua era assim. Nas imagens de 2012, não existia lixo exposto no lugar. Agora o espaço é ocupado por sacolas, materiais e muita sujeira. Segundo populares, não há coleta seletiva aqui. Quem reside, quem trabalha nas proximidades, o lixo, que isso aí já é bem falta de educação. Os buracos são um detalhe à parte. Com a chuva eles ficam maiores. A água, inclusive, fica acumulada nos dejetos e acaba se tornando um reservatório de lavas do mosquito Aedes aegypti. Ao lado temos o mangue. Mas o bioma maranhense aqui é ignorado, pois as pessoas também descartam lixo no lugar. A população e creio também que vem de uma região, de um setor de empresas, hospitais, bancos, tudo muito próximo aqui. Eu creio que todos, infelizmente a consciência não vem de todos e acontece isso. Tempo chuvoso, piora a situação, os buracos, essa situação caótica que vocês estão vendo, infelizmente.